Fala, EHTzada! E fala, EHTzete! Está começando agora mais um vídeo no canal... HTVlogs Oficial! Todos os dias ouvimos frases como Ah, isso é só uma fase. Logo mais você se decide. Ah, bissexualidade não existe. Até quem não quer ofender, vez ou outra, solta uma dessas, não é? E quando não estamos ouvindo isso de fato, muitas vezes dá pra perceber que é exatamente o que os outros estão pensando. Alguns não fazem nem questão de esconder. E isso dói, machuca, incomoda muito. Principalmente porque obriga que você tem que se afirmar sua sexualidade toda vez. Toda hora é preciso dar informações, explicações sobre seus desejos como se você não se conhecesse. Foi por isso que eu listei seis das maiores besteiras que eu escuto por aí quando digo que sou bissexual. Cada uma delas foi explicada na tentativa de combater a bifobia, mesmo que seja involuntária, para incentivar que todos passemos a respeitar e compreender uma identidade que até que não pode ser a sua, mas também merece viver de forma digna, sem ser questionada. Ah, rapaz, decide aí. Afinal, você gosta de homem ou de mulher? Não dá pra gostar dos dois ao mesmo tempo, não. Ah, mas eu te digo que dá sim. E digo isso porque faz parte da minha experiência. Afinal, alguém precisa não gostar de salgado pra poder gostar de doce? Já vi muita gente usando essa metáfora por ser bem direta e didática. Mas pra mim, especialmente, não é tão diferente assim estar com uma mulher ou com um homem. E ser bissexual é entender que cada um vive a sua sexualidade à sua maneira. O que importa é a pele, o carinho, a troca de olhares, toque, a tensão sexual e, é claro, a admiração fundamental. Ou aquela paixãozinha quando você já está mais envolvido. Ah, eu não sei explicar como isso acontece. Só sei que é o que eu sinto. Você sabe dizer o que te faz sentir atração por uma pessoa e não por outra? Talvez pra mim e, quem sabe, pra todos os bissexuais, sejam atributos que eu encontre tanto em um homem quanto em uma mulher. Mas essa subjetividade toda não foi feita pra ficar sendo compreendida. A gente precisa só vivenciá-las e nada mais. Pra que complicar, gente? Ah, mas não é possível. Você deve ter uma preferência. Me fala, do que você gosta mais, hein? E isso também é um outro erro comum sobre a bissexualidade e enche muito o saco, sinceramente. O grande barato de ser bissexual é aceitar a fluidez dos seus desejos. Vai ter dias, fases ou épocas em que você vai querer estar mais com um sexo. Outras com outro. O mais legal é você aceitar isso a ponto de não precisar mais responder essa pergunta nem pra você mesmo e muito menos pros outros. Sociedade costuma achar que pra alguém ser bissexual de verdade mesmo precisa ter uma caderneta anotando e marcando cada menino e cada menina com que você transe ou se envolve. De modo que sempre fique equilibrado. Inocente. Não é assim que a coisa funciona e nem precisa ser, tá? Sinceramente, nós não estamos preocupados com isso. Por que outra pessoa deveria estar? Além disso, é possível que você resolva passar o resto da sua vida com um único sexo. Sim, existe monogamia na bissexualidade. E já já falaremos mais sobre isso. E isso não fará com que você deixe de ser uma pessoa bissexual. Uma vez que a atração por ambos os sexos sempre poderá existir. Resumidamente, a bissexualidade é quem você é e não com quem você está. Mas então você nunca vai estar satisfeito ou completo, né? Também não funciona assim. Quando eu estou com uma mulher, eu estou com uma mulher e não sinto falta de um homem. E quando eu estou com um homem, eu estou com ele e ponto. Sentir a atração por mais de um gênero não significa que você sempre vai ter a necessidade de estar com mais de um gênero. Achar que seu parceiro ou parceira vai estar sempre desejando aquilo que ele ou ela não tem naquele momento é algo que pode acontecer em qualquer relação, inclusive heterossexuais. A bissexualidade também é muito condenada por, em muitos casos, estar atrelada a um enfrentamento aos padrões monogâmicos de relacionamento. Mas isso já é assunto para outro dia. Existe também o mito de que os bissexuais sejam infiéis. Esse é mais um dos estigmas e bem triste por sinal. A infidelidade ou quebra de um pacto, caso o casal tenha optado por uma relação monogâmica, sempre estará atrelada às escolhas de um dos dois e nunca à orientação de um deles. Nossa, então você deve pegar geral, né? Suas opções dobraram? No momento, até queria que fosse assim, mas não. Me diz você que gosta de mulher, todas elas te atraem. Você que gosta de homens, tem vontade de sair pegando todos. Geralmente, logo que a gente passa dos, sei lá, 16 anos, a gente já percebe que não é bem assim. Pelo contrário, para mim, pelo menos, as possibilidades reduziram bastante desde o começo de assumir bi. Como a relação sexual não está mais atrelada ao gênero, e sim as nuances de uma boa conversa, risada, química, admiração intelectual. E, claro, algo ali que te atrai fisicamente também, né? Fica difícil esse leque de opções se ampliar tanto assim. E, claro, mais uma vez, por conta da bifobia, não é todo mundo que vai querer estar com um homem bissexual, como é o meu caso. A maioria das mulheres héteros tem preconceito. E, por sorte, nunca as mulheres com as quais eu me atraio. Os homens héteros, obviamente, não ficam comigo, pois são héteros. E alguns homens gays também são bifóbicos e acham que eu serei um grande cafajeste aproveitador. Já os homens e mulheres bissexuais, esses, como já falamos, só podem estar escondidos ou vivendo numa caverna, pois são invisíveis. Ou seja, as chances, pra mim, na verdade, não aumentam. Elas, inclusive, diminuíram e são menores do que as suas, pode ter certeza. Cara, como você gosta de sexo, né? Não pode ver um ser humano em movimento que você já quer ir pra cima. Bem, o fato é que eu aprendi a aceitar e desfrutar o prazer da vida, sim. Mas isso não é porque sou bissexual. A maioria dos bis fica com o estigma de promiscuidade e hipersexualização, de que estão o tempo inteiro pensando em sexo. Depende pra alguns até seja, mas, de novo, não é por conta da sua orientação sexual. Como vai me dizer que você não conhece nenhum hétero que seja assim? Outro perigo desse mito é das pessoas não bissexuais acharem que somos objetos sexuais. O que é ainda mais comum quando um homem hétero acha super legal sua namorada ser bi só pra garantir a chance de estar com duas mulheres ao mesmo tempo. O fetiche é algo que deve se restringir a objetos. Langerias, por exemplo. Partes do corpo, pés, por exemplo. Ou ações, frutas, velas, chicotes. Nunca a identidade de um outro ser humano, sejam eles bissexuais, latinas, negros e etc. Combinado? Fala aí, você só é bissexual por medo de ser assumir gay, não é? Cara, não. É tão difícil pro bissexual sair do armário quanto por homossexual. E como eu já demonstrei aqui, não há nenhuma grande vantagem em ser bi do que ser homo. Ainda acha que é bobagem? A pessoa bissexual terá que assumir que sente atração por pessoas do mesmo sexo e sofrer todo o preconceito que uma pessoa gay ou lésbica sente. Inclusive, com o risco real de apanhar na rua, de ser excluído por grupo de amigos ou até mesmo perder o emprego por isso. Então, não. Ninguém se assume bissexual pra quebrar o gelo ou pra preparar o terreno. Claro que pra alguns, a bissexualidade poderá ser uma etapa para o autoconhecimento, uma transição. Mas nunca, em hipótese alguma, diga pra uma pessoa bi que ela não é bi. Quem tem que chegar a essa conclusão é ela mesmo, no tempo dela. Não tem como você saber. Héteros, em geral, odeiam ter a sua sexualidade questionada. Inclusive, isso é feito como uma forma de xingamento. Então, porque quando a pessoa é bissexual, seria diferente. Aliás, quando você decidiu ser heterossexual, me fala, ou homossexual, você também não lembra, né? Pois é. Não foi uma decisão. Você simplesmente é assim. É sua identidade. E que tal respeitar dos outros?